Fala cartoleiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do AllSport e mais um vídeo de dicas de cartola, dessa vez o 25º, bora lá! Estamos chegando na reta final do Brasileirão, bora para a 25ª rodada. Para você que não sabe ainda, você vai encontrar aqui várias indicações de jogadores por posição com o seu preço mínimo para valorizar, muita estatística dele, do seu time e do confronto que ele tem pela frente. Vai ter indicações de jogadores extras, indicações de capitães, técnicos também e, é claro, no final, o Seleção CFD, o nosso time base já escalado para você se espelhar e imitar com a gente na rodada. Então bora para o que interessa? Bora para a intro, bora para o vídeo! Bora começar com os goleiros, sendo o primeiro deles, Everson, do Atlético Mineiro, dentro de casa, recebendo o Ceará e custando 11,58. O Ceará é o time que mais seria o ponto para goleiros nas últimas 5 rodadas. E ele tem média superior em casa de 5,2, onde vende incríveis 5 jogos sem sofrer gols. E o Ceará é o único time que não venceu como visitante no Brasileiro, em 10 jogos, mínimo para valorizar 0,9. Agora Daniel, do Internacional, dentro de casa, recebendo a Chapecoense, custando 9,69. É o terceiro goleiro do game que mais fez defesa, 74 e 21 jogos e já possui 10 SGs em 21 confrontos. Quase metade das partidas que disputou, média inferior a um gol sofrido por jogo, 0,76, e não foi vazado em 4 dos últimos 5 jogos em casa. Mínimo para valorizar, 10,30. Agora Cássio, do Corinthians, visitando o esporte, custando 12,46. Embora o Leão tenha vencido seus dois últimos jogos, Cássio tem média superior como visitante, 5,46 por jogo, onde fez metade das suas defesas no torneio. Teve 6 SGs em 12 jogos fora de casa, sendo 2 nos últimos 4 confrontos. Esporte também é o terceiro time que mais cediu pontos para goleiros nas últimas 5 rodadas. Mínimo para valorizar, 3,40. Bora para os laterais agora com o Calegari, do Fluminense, dentro de casa, recebendo o Atlético Goianiense, custando 8,89. Atlético é o terceiro time que mais cediu pontos para laterais nas últimas 5 rodadas. Ele tem média superior em casa de 4,27 por rodada, mesmo não tendo tido SG em 5 dos 7 jogos que fez com o mandante. Isso significa que ele está sempre pontuando bem, independentemente do saldo de gol. Em 11 jogos, são 36 árvores e 18 faltas sofridas e não levou cartões amarelos no período. Pontua bastante sem scout decisivo. Mínimo para valorizar, 3,50. Agora bora de Fagner, do Corinthians, custando 12,19. Ele tem uma média muito superior como visitante quando comparada com o mandante. Fora de casa, é 4,80 por rodada. E ele teve 5 SG em 10 jogos fora de casa, metade. Terceiro jogador que mais amou no torneio, 70 vezes em 22 jogos válidos, com mais faltas sofridas do que cometidas, só levando 2 amarelos no campeonato. Esporte é o segundo time que mais cediu pontos para laterais nas últimas 5 rodadas e o mínimo para valorizar é 4,80. Agora o último jogador da posição é Saravia, do Internacional, custando 7,96. Em 14 jogos do torneio, ele somou 47 desarmes, sendo que ele só levou 1 amarelo. E isso na última rodada, quando ainda teve SG e fez 5,3. Sofreu mais faltas do que cometeu e possui a segunda maior média básica entre os defensores, 2,89 por rodada. Mínimo para valorizar, 5,20. Agora zagueiros, Bruno Mendes, mais um no Colorado, custando 7,26. Em 16 jogos pelo Inter, Mendes só cometeu 10 faltas e levou apenas 2 amarelas. Ele saiu com SG em incríveis 69% dos jogos, 11 de 16. Ótimos, 38 desarmes em 14 partidas, dando uma média de 2,7 por jogo. E no Brasileirão, ele teve 4 SGs em 6 jogos no Beira-Rio, mínimo para valorizar 7,4. Agora João Vitor, do Corinthians, custando 7,56. Esporte é o terceiro time que mais cediu pontos para zagueiros nas últimas 5 rodadas. Outro do Corinthians que tem média superior como visitante, 4,07, justamente pelo time ter a segunda melhor campanha fora de casa. Além da melhora da defesa nessas condições, apenas 7 gols sofridos em 12 jogos. Bons 49 desarmes em 22 confrontos com apenas 2 amarelas. E sofreu mais faltas, 18, do que cometeu, foram apenas 11. Mínimo para valorizar, 0,10. Agora Nino, do Fluminense, para fechar essa posição, custando 10,53. Com 32 desarmes em 16 jogos, 2 em média, ele cometeu menos do que 1 falta por jogo em média. 13 em 16 jogos. Também fez 2 gols e deu 1 assistência no campeonato, então pode aparecer na área para participar de um gol. Mínimo para valorizar, 4,50. Meiocampistas, agora a bora de Renato Augusto, do Corinthians, custando 12,83. Ele já marcou 2 gols e soma 11 desarmes em 7 jogos, apenas 3 como titular. Finalizou 10 vezes, 4 foram no gol, 2 entraram e 2 foram na trave. Está com bom aproveitamento no chute. Quem sabe sai mais um golzinho dele aí. Mínimo para valorizar, 9,90. Agora Terence, do Atlético Paranaense, custando 12,70. São 5 gols e 7 assistências no Brasileirão. O meio campista que joga dentro de casa e recebe o Bahia, é líder em participações em gols, gols e assistências do seu time no torneio. Também lidera o time em finalizações defendidas, são 12 finalizações para fora, que são 20. Médio superior com o mandante de 7,50. E o Bahia é o segundo time que mais cedeu pontos para a meia nas últimas 5 rodadas. Mínimo para valorizar, 11,10. Agora Ederson, do Fortaleza, dentro de casa, recebendo o Flamengo, custando 13,30. Incríveis 75 desarmes em 22 jogos, 3,2 por jogo. Além de 60 faltas sofridas. E isso que só cometeu apenas 22 faltas, mesmo sendo volante. Fez um gol e deu 4 assistências, sendo 3 dessas 5 participações em gols no Castelão. Média do Ederson é muito boa em casa, 7 pontos. Como o Flamengo é líder em posse no torneio, esse domínio deve continuar acontecendo. Pode favorecer desarmes do Ederson para tentar retomar a bola para o Fortaleza. Mínimo para valorizar, 2,80. Agora Guilherme Castilho, do Juventude, dentro de casa, recebendo o América Mineiro, custando 5,60. Média superior em casa, de 4,78, onde fez 4 das suas 5 participações em gols. Falando em participações diretas, fez 2 gols e deu 2 assistências nos últimos 4 jogos. Vive uma grande fase. 41 faltas sofridas e 30 desarmes em 19 confrontos, com 22 finalizações também. É o dono das bolas paradas do Juventude. Mínimo para valorizar, 2,70. Atacantes, Roger Guedes, do Timão, custando 17,13. Atacante com a maior média básica do game, 3,46 por rodada. Pontua bem sem scout decisivo. Desde que chegou o Corinthians, ele é o líder do time em gols, participações em gols, menos minutos para participar de gols, chutes certos e faltas sofridas. As faltas, inclusive, são o principal scout não decisivo do Guedes no game. Sofre muita falta, pontua bem demais. Esporte é o quarto time que mais cegou pontos para atacante nas últimas 5 rodadas. O mínimo para valorizar é 7,60. Agora Bruno Henrique, do Flamengo, custando 18,01. Ele é o artilheiro do campeonato, com 9 gols em 16 jogos, além de 16 finalizações defendidas. Pontua bem com scouts não decisivos, como desarmes e faltas sofridas. Fortaleza vende 4 jogos sem vencer em casa, sendo 2 derrotas e 2 empates. O time tem cedido muitas oportunidades para os rivais, onde sofreu 6 gols nesse período citado assim. Mínimo para valorizar, 2,40. Hulk, do Atlético Mineiro, custando 20,59. Ele é o segundo jogador que mais participou de gols na temporada 2021, com 33 em movimentos diretos. Além dos 21 gols, é o centroavante que mais deu assistência da temporada, com 12 passos para gol. Sofreu 55 faltas em 22 jogos, além de 43 finalizações, e tem 8 gols e 6 assistências no brasileiro. Mete superior em casa, de 7,86. E o Ceará é o pior visitante do campeonato. Mínimo para valorizar, 3,50. Guardiúrio Alberto, do Internacional, custando 6,07. Artilheiro do Inter no torneio, com 7 gols, além de 2 assistências. Também tem alto volume de finalizações defendidas, são 24, e finalizações para fora, são 15. Sofreu 30 faltas em 22 jogos. Nos últimos 3 confrontos em casa, o Unifaz 7,9 em 2 e 11 em outro. Sobou 2 gols e 1 assistência. Chape tem a segunda pior defesa como visitante, 18 gols sofridos em 12 jogos. Mínimo para valorizar, 2 pontos. Agora bora para os técnicos. Silvinho, do Corinthians, custando 8,55, 4,50 para valorizar. Cuca, do Atlético Mineiro, custando 12,26, 3,30 para valorizar. E Diego Aguirre, do Internacional, custando 9,69, 4,80 para valorizar. Capitães, primeiro lugar, Huck, do Atlético Mineiro. Em segundo, Roger Guedes, do Corinthians. Em terceiro, Terence, do Atlético Paranaense. Agora jogadores extras. Goleiro, Marcos Felipe, do Fluminense, custando 13,13, 1,90 para valorizar. Ateral Guga, do Atlético Mineiro, custando 8,07, menos 1,20 para valorizar. Zagranatan Silva, também do Galo, custando 7,75, 0,30 para valorizar. Agora no meio campo, Zaratio, também do Atlético, custando 7,97, menos 0,40 para valorizar. E o atacante, Luiz Henrique, do Fluminense, custando 5,24, menos 0,70 para valorizar. Agora nosso time para rodada 25, Seleção CFD. Está aí na telinha com Everson, Fagner, Saravia, Bruno Mendes, Nino. No meio de campo, Terence, Ederson, Castilho. No ataque, Guedes e Yuri Alberto, Hulk de capitão. E o nosso técnico é Aguirre. Preço, 134,60, pontuação na última de 38,54. Foi uma rodadinha zicada para todo mundo, então fique tranquilo. E pontuação total, 1.466,38. É isso, cartoleiro! Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal do AllSport, ativar o sininho e deixar o like, por favor. Fica no likezão aí no vídeo, antes de ir embora, que ajuda demais. Se inscreva aqui no canal também. Se estiver vendo pelo Facebook, compartilhe a publicação e deixe uma reação que ajuda demais. Não esquece também de seguir a equipe do CFD, a minha equipe, em todas as redes sociais, tá bom? No YouTube, Cartola FC Dicas TV é o link para o nosso canal. Se você quiser procurar pelo nome CFD, Dicas de Cartola é o nome do canal, você acha facilmente. No Instagram, CFD Oficial. No Twitter, CFD Underline Oficial. E no meu perfil pessoal, você me encontra com o arroba chfilho underline. No Twitter e no Instagram, lá no Insta, você consegue mandar suas directs e tirar as dúvidas comigo. Beleza, cartoleiro? Eu te vejo numa próxima, então. Forte abraço e tamo junto. 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 A CIDADE NO BRASIL